Com tantos escândalos de corrupção e com as poucas propostas que foram apresentadas nas eleições presidenciais, os eleitores estão mais descrentes com a classe política brasileira. Mas será que isso também ocorre a nível municipal? Totalmente descrente, porque eu não estou vendo solução para esse país. As municipais, então, piorou. Cada ano que passa é um desatino total. Então, não estou acreditando mais, não vou votar em ninguém. Cada eleição que passa, que chega, não muda nada e cada vez mais a gente, não é nem questão de pessoas que estão no poder. É ideologia partidária, é rixa entre siglas, que não deixa evoluir nunca a cidade. É por isso, eu não tenho a menor esperança que vá mudar nada. Não, porque eu tenho convicção que o candidato que eu tenho em mente vai ser bem, como se diz, administracidade. Os candidatos, eles prometem e na maior parte das vezes não cumprem. O que prometem não podem realizar, porque geralmente, ah, eu vou mudar a lei, não sei o que lá, vou mudar a lei, não sei o que lá. E isso, o executivo, né, estou falando com relação ao prefeito, isso o executivo não pode estar fazendo. E o legislativo, que é quem poderia estar fazendo, acaba não exercendo a sua função. Então, com certeza, eu estou descrente, sim. Pelo que ouvimos pelas ruas da cidade, a maioria parece estar descrente, principalmente quando o assunto é transparência. Pensando em melhorar esse aspecto nas eleições municipais, a OAB de Minas Gerais criou o aplicativo OAB Caixa 2 para denúncias. Porque no cenário atual, nas eleições de 2016, não pode haver doação de campanha por pessoa jurídica. Ou seja, empresas não podem fazer doação de campanha a partidos ou candidatos. Então, como só as pessoas físicas é que vão poder fazer doações, existe um campo maior para poder haver irregularidades. Então, a OAB, visando evitar essas irregularidades na campanha, é que ela vislumbrou a possibilidade desse aplicativo para facilitar a comunicação de uma denúncia até os órgãos competentes. O aplicativo está disponível, pode ser baixado gratuitamente em qualquer celular e é muito simples de usar. Fez a instalação, ele já pode fazer a sua denúncia, inclusive anexar fotos e vídeos. Pode ou não se identificar, lembrando que, se for possível, era melhor que se identificasse para que a denúncia tenha maior credibilidade. A partir disso, feita a denúncia, ela vai direto para o ouvidor eleitoral da OAB-MG. E aí, com os detalhes daquela denúncia, ele vai encaminhar ao órgão competente para tomar as medidas necessárias. Além disso, todas as cidades que possuem subseções da OAB vão contar com comitês para a realização de outros tipos de denúncias relacionadas a irregularidades nas eleições, sem contar que no site da Ordem há um espaço específico para esta ação. Ela pode também ir ao site da OAB-MG e fazer a denúncia através do site. É porque, hoje em dia, o aplicativo, todo mundo usa um celular, então tem essa facilidade de, no momento, eventualmente, poder tirar uma foto, fazer um vídeo para poder registrar aquela infração. Então, tem esses canais, mas também pode vir pessoalmente à sede da subseção para fazer a denúncia.